É a nossa aqui na hora não faz isso não tem cuidado pelo amor de Deus não faz isso não Pelo amor de Deus e para de brilha não sinalize em mim pelo amor de Deus toma cuidado Tem cuidado velho os cara tão puxando briga sem mim aí é o erro fatal quando chega não tem mais o que fazer Cara simplesmente fica na boca para de pingar que já com pistola cara Eu não tenho condição cara já me recomendo isso já me recomendo isso jogando mal pra caramba Só tá morrendo cara não faz isso não que eu fico pistola cara fico pistola Música 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 Hey meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem vindo para mais um vídeo aqui no canal E hoje jogando aqui uma partida ranqueada solo Pra desestressar porque jogar em grupo é pra desfazer amizade meu amigo Porque é cada uma que a gente encontra Vamos lá Nosso aliado ali já selecionou o que que é ir É com a Rona Lane Que é a Rona Kelly WP rapá Vamos ver aí o que que sobra pra mim cara Dá um banho o Black O Black tá complicado cara tá muito forte Tô tendo dor de cabeça demais com o Black Quem é a Rona que é banir E tá aí Não Na verdade ele queria um ban ali E aí vou no jungle então É isso É isso Sobrou jungle ali pra mim Vou na jungle O aliado ali tá meio confuso cara Ele tá meio indeciso Eu vou na lane então pai Você que sabe É você que manda tio Onde você mandar eu vou papai Tá aí Ele pegou ali o Arden Ele vai na jungle mesmo E o nosso amigão lá vai como capitão Isso aí Beleza Vamos ver aí qual é o jungle O lane que vai sobrar É pra gente aí Eu tô muito afim de jogar com o Vox CP Cara Quero testar ele Vou testar em rank mesmo cara Se perder perdeu Tá caindo quase nada mesmo de rank Cara Esse sistema de rank Tá praticamente uma piada hoje em dia Pelo amor de Deus Aí fica fácil cara Tá aí Já pegaram ali o Vox Será que eu vou de Ringo cara Será que eu vou de Ringo nessa Será que gera Será que dá certo Não sei cara Ringo teve um buff aí Tá um pouquinho melhor A nova heroína Eu acho que não vale a pena Mais ir com ela Não Que vai pegar Baron pra que Ah Deu até um susto Eu não quero ir de Baron E aí Essa alpha vai ser o que WP CP rapaz Fala aí Cai Ringo Cara Tomei na dúvida Falar a verdade Baron Não sei não hein Baron dá certo Dá bom Cara eu vou com o Ringo Eu vou com o Ringo Eu vou com o Sky Não sei Tô na dúvida Vou com o Ringo Cara Vou com o Ringo Fechou Vai ser Ringo E vamos com a skin lendária Do Ringo Olha só Um Ren de cara Ele nem pensou muito Puxou o Ren Até que fazia sentido Pegar Sky aí Eu acho que era por conta Do Ren ali Do velhinho Mas não tem problema rapaz Vamos aproveitar pra empilhar Em cima dele Eu sei que A serpente teve um buff Vamos testar ela aí Com o Ringo Vamos ver se dá certo moleque Esses são os jogadores heróis Que irão participar Dessa partida Ranqueada solo Vamos lá molecada Vamos lá Cara Será que faço Na verdade Eu tô um pouco com dúvida Aqui do que faço Pra Pra essa build Tem um Vox No outro lado Tem também aquele Lance Com aquele Ren ali Vai ser complicadíssimo Aí nesse jogo Vamos ver aí O que é que dá pra fazer Nesse confronto Show de bola Show de bola O jogo começou Vamos lá Cara Eu tô muito afim De testar Serpente aí Com o Ringo Serpente agora Que Que tá causando Um dano aí A mais Agora Boa Na hora certa Tá causando Parece que Quinze de dano A mais Cara Eu acho que Vou testar Essa parada aí Pra ver da qual é Show de bola Nível 2 Ali ambos Vamos puxar Vamos puxar Essa parada Rapaz Vamos esperar Por eles Não Bora 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 Puxar Bora Puxar Isso Moleque Quem tiver Próximo É que a gente bate Rapaz Vamos ir Qualquer um Será que dá Pra ir É só puxar Faça a frente Faça a frente Que eu não posso Fazer não Tio O lance Rapaz Vamos no lance Era no lance Rapaz Aí agora Complicou demais Era só ir no lance Ali rapaz O cara tinha Primeiro skill Ali a alfa Vacilou demais Na verdade Dava pra ir Tranquilo ali No lance E garantir a eliminação Mas beleza Cuidado rapaz Foge Errou Lens Errou e toma Cuidado rapaz Que eu tomei O bruto Aqui Cara Eu acho que Eu vou meter Uma soro Um serpente E uma BP Uma build Aí retrô Faz muito tempo Que o Ringo Não tem essa build Aí vamos ver Se vai colar Eita Que acertou Agora Acertou Mas eu vou Me vingar Cabra Ele quer acertar Outra Quer acertar Outra Acertou Cara Divinhou Pra onde eu ia Mentira Isso Cara Eu fiquei Indo e vindo Indo e vindo Doido pra errar Rapaz Calma Calma aí Calma aí Ardan Calma aí Que você faz Rapaz Calma aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pra você tomar Vem Já era Já era Recua Calma Vamos no que estiver perto Rapaz Bata no que estiver perto Vamos mandar esse cabra Pra base Isso aí Rapaz Avançou Tomou Aqui é assim Quem avança Toma Ó Acertou Sacana Ele acertou Cara Ainda Já dá pra ir pra base Hein Jeff Já dá pra ir pra base Maluco Vou pra base Vou pra base Vou pra base Fechei a soro De cara Será Fechei Cara Fechei Não quero nem saber Vou chegar daquele jeito Meio bruto Tá ligado Vamos ver se vai dar certo Cara Eu vou puxar uma Eu vou tentar Vou arriscar Vamos ver O que é que vai dar Com essa serpente Esse BP E a soro Eu não faço ideia Se vai dar certo No ringo Mas Vamos tentar Cara Vamos tentar Se não tentar Não tem como saber Rapaz Vamos tentar Isso aí A Ardan já fechou Ali sua Ah não Acredito Que eu corri em direção Cara Tava quase fugindo Batalha em equipe Agora Só vim Cara Você puxa aí Que eu vou Venha Não 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 Caraca Eu tenho que fazer bota logo Cara Tá muito perigoso Isso aqui Rapaz Tá louco Quase que fui eliminado Ali hein Fiquei desesperado Agora desesperadíssimo Não quero morrer não Tio Quero morrer não Vamos descer o farrapa aí Deixa eles avançarem Vamos tentar fazer ele errar Acertou Cara Olha essa cana Tô com a ult Cuidado Dá muito mole não Tem que tomar cuidado Aí com o velhinho Já tá se aproximando Já tá se aproximando Vou descer aqui Na jungle Rapidão Ih rapaz Não vou descer mais não Porque a wave Já tá chegando ali Ah pior que não tava chegando não Cuidado aí Cuidado aí Ah não acredito Não Não Isso Isso o rim O rim errou Cara O rim Errou Ufa Caraca hein Vamos pra base agora Vamos pra base agora Tem que ir pra base Tem que ir pra base Tem um wave ali gigantesca Mas vou ter que perder Cara Vamos puxar aqui Bota dois logo de cara Melhorar essa velocidade de ataque Já começar a iniciar Aqui nosso livrinho Nosso livrinho Eu vou puxar um reflex também Aqui Preciso do reflex E vamos adiantar Esse farm aí Porque já O vox já conseguiu Diminuir bastante A vantagem Acabei perdendo muito tempo De farm aí Dando mole Isso Bora recuperar Essa parada aí Rapaz Tomei enferrujado De rindo Mas vamos lá Se vim toma Rapaz Só digo isso Viu Cara Tô com uma ult aqui Mas eu acho que ainda Não dá pra eliminar Esse cabra não Rapaz Esperar a hora certa Esperar a hora certa Esperar a hora certa Cara Pior que não deu Pra passar ali Por todo mundo Será que acertei Saltamento Ou mandei no Minho Acertei Será que deu pra matar Cara Vamos pegar ali O Ren O Ren Tá limpando Tá limpou Já era Não adiantei mais não O Lenny conseguiu fugir Cara Foi por pouco Quase que a gente consegue Essa eliminação Fica aí Ardan Tá bem posicionado Tá marcando Território Tá dando visão Show de bola Agora vou pra base Tem que ir pra base Tem que ir pra base Eu preciso de dano Eu preciso de dano Eu tenho que rasgar Esse Ren aí Tá absurdo Tá absurdo Vamos puxar logo Esse BP aí Vamos puxar o BP E esse Serpente Mestre Daqui a pouco Também Vou puxar o BP Primeiro aqui Já que tem um assoro Eu já vou conseguir Empilhar um pouco Eu preciso de um dano absurdo Aí Opa Acabei perdendo Demole Show Show Vamos lá Vamos lá O Vox Tá se recuperando demais Ali um farm Ele tava com o farm Bem abaixo Já tava com o dobro Na frente dele Só que o cabra Conseguiu recuperar Vamos tentar tirar Essa Aumentar a vantagem De novo Aí Eu tô vendo Que tá fácil De empilhar Nesse game Cara Tá fácil Tá fácil Eu preciso de um BP Logo aqui Eu acho que vou fazer Arriscar Três itens WP aqui nessa build Vamos ver se vai dar certo Ou não Quer dizer Três vai ter de certeza Quatro Quero dizer Acho que eu vou colocar Um aí pra quebrar Armadura Talvez Eu posso arriscar Mais um de velocidade De ataque Quem sabe Por cima de chive Ali Olha só O Ringo querendo vir Quer dizer Deu Vox Querendo vir Isso Boa Boa Deu mole Pai Deu mole Errou Já era Ah Cara Fiquei sem visão Boa Meu garoto Boa 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 Já deu show De bola Já deu show De bola Não Relaxa 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 Que o Renvinho Aqui ele vai tomar Bonito Falei que ele ia Tomar bonito Falei Fica aí Fica aí Ardão Fica aí Fica aí Fica aí Show de bola Show de bola Show de bola Não vou pegar o do meio Não vou deixar pra ele Tô indo lá Tô indo lá Tô indo lá Cuidado Lens Cuidado que já tem BP aqui Hein pai Não me deixa empilhar não Rapaz Não me deixa empilhar O farm tá beleza 10 minutos 118 de farm Até que tamo indo bem Vamos tentar manter isso aí Cadê os minions agora hein Fechar o serpente daqui a pouco Cara Roubo de vida aí vai ajudar demais Já que não vou ter defesa aí pra Pra o Ren Beleza Beleza O Lens já viu ali Que tem que tomar cuidado Cara Tem que tomar cuidado Que o dano já tá começando a entrar Eu acho que vou puxar Uma perfuração de armadura Eu acho que É Um só item de roubo de vida ali Já tá excelente Então acho que não vou fazer O possimitivo não Ih recua 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 Cuidado aí Não vamos muito aberto não Tem que ter a oportunidade certa Pra fazer alguma coisa Isso Consegui eliminar o vox Show Show Boa Relaxa 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 pai Aqui nós não morre não Aqui a gente só mata A gente não trabalha morrendo não Só trabalha matando pai Bora lá que é pra ganhar essa parada Vou pra base Vou pra base agora Vou pra base Tô indo pra base Vou recuperar um pouco dessa mana aí Já vou fechar Serpente também Eu acho que vou fechar Bota três logo de cara aqui Será que tá certo galera Eu acho que dá Deve dar Deve dar Vamos pegar aqui o bonechal Eu não faço ideia Se vai funcionar bem Mas vamos lá Vamos lá Na verdade Eu tenho que fazer também Uma defesa ali Cara Tô moscando Posso subestimar esse vox não Ele quer o perigo Opa Peguei ali Quase que eu perco o farm Tá rolando treta Meu Deus Já usei a boca cara Tô chegando Vixe Já morreu um Já morreu um Deixa eles virem Deixa eles virem Que eles vão tomar Deixa eles virem Deixa eles virem Deixa eles virem Deixa eles virem Que possivelmente Tive o que rapaz Me respeita Aqui a build dos deuses Rapaz Cadê? Pega Pega Não tem Três segundos Dois segundos Isso Ace Mas vou morrer Vou morrer Mas morri com honra Rapaz Larguei Larguei Que isso moleque Que isso Que fino moleque Que fino Meu Deus do céu Joguei o fino agora A galera tava toda morrendo ali Eu não sei se foi Três ou foi Duas eliminadas Foi duas Foi duas Mas foi o fino Parece que o Ardan ficou com uma delas ali O jogo foi um fino Eu não quero pôr sinetive não Não tô preocupado com a recuperação de vida Cara Tô preocupado mais em quebrar mesmo A armadura deles aí Que eles vão puxar Sem dúvida alguma E eu quero mais velocidade de ataque Cara É isso que eu quero É isso que eu quero Alta briga Não, não, não Galera Não, galera Meu Deus Eu não vou chegar a tempo Eu não vou chegar a tempo Não, cara Não, não faz isso Pelo amor de Deus Aí você me ferra Não, cara Não Não tô lembrado não Não, não, nunca nem vi E o teu nome? Nunca nem vi O teu nome também não lembro Nunca nem vi não Mas tu não lembra? Nunca nem vi Que dia foi isso? E a mulher que tá aí Que dia foi isso? Que dia foi isso? Tá sendo acusado que Bateu não Que dia foi isso? Agora é só ficar junto, cara É só ficar junto Que a gente ganha essa parada, né? É só ficar junto Olha esse ali O reino tá vindo azedo Ali em cima de mim, cara Azedo, azedo, azedo Tá vindo louco Meu Deus Que dano Vou ser eliminado, cara Se ela acertar mais um desse aí Já era Deu ruim, cara Deu ruim demais Essa TF aí foi muito desfavorável Alpha correu pro lado inverso, cara Na TF Quando tiver desfavorável aí, cara Corre pro lado da torre Deu ruim Deu ruim demais, cara Deu ruim demais Não deu pra segurar, não Eu já silenciei ela Se não tiver silenciado Tava falando um monte de bobagem agora Esse jogo tô pistola, cara Tô pistola Ela tá 1 barra 6, cara Nem bota 2 Fez ainda 19, 20 minutos de jogo Já vai dar, cara Nem bota 2 O cara fez Não tô conseguindo dano Pra eliminar os adversários Mas mesmo assim Tá complicado, cara Precisamos de um Ace aí agora Só tem uma torre Não pode errar mais Ah... Um erro só já era Não posso dar fixe check ali também O Vox pode tá na cocó Aqui eu acho que ele não tá Então tá tranquilo Vou pegar esse aqui, ó Foi na boa mesmo Isso aí Vamos pegar aqui Não tem mais nada Pra comprar na minha build O dinheiro tá sobrando É a hora de ganhar o jogo, cara É a hora de ganhar o jogo É de focar esse Esse Vox aí Tá forte o Vox, hein Tá forte já Já fechou a build dele Vamos pegar o Ren, rapaz Não vacila não Ih, tô preso Tô preso Demais, cara Demais Meu Deus Foi eliminado Foi eliminado Sem dúvida alguma É muito Stan No outro lado Tá louco, cara Tá louco É o Lance Que pode jogar Tem a primeira skill Acabei sendo morto Rapidão Tá aí Mas vai dar ruim Vai dar ruim Pra nossa equipe Vai dar ruim O Ren vai eliminar facilmente ali O Arda não tem nada Pra usar Pelo que vejo Só tem um reflexo ali Que ele nem utilizou Só utilizou agora O reflexo no Ren Beleza, parabéns O Vox já foi morto ali Há 10 minutos E só agora Ele usou reflexo, cara Na hora que o Vox tava Me martelão lá Ele não usou esse reflexo Pra parar o homem, né, rapaz Dei muito mal no STF Muito mal, cara Muito mal Acabei me posicionando mal E, cara É um reflexo só Pra tanta coisa, velho É um reflexo só E nosso Arda ali Nem fechou O Crucible, cara Vou até recomendar aqui Pra ele na moral A moral mesmo Não é se querem Ser chato não, cara Mas preciso Só tem dois Ele responde com joinha Mas beleza Eu tô precisando, cara Algo que ele já devia ter feito Há muito tempo, cara Bem melhor do que ele fazer Essa parada aqui Essa mãozinha aqui, rapaz Bem melhor do que ele ter feito Essa mãozinha aí Era ele ter feito O bloque ali Pra proteger, cara Dois Dois stands no outro lado Dois não Um monte, cara Tem Tem um monte lá, rapaz Tem O empurrão Do ar Do lance Tem a primeira skill Dele também Tem um enraizar lá O congelado Do Ren Também Aí é complicado É complicado Será que vale a pena Vender esse daqui Pra comprar O possanetive, cara Vou comprar Vou vender Vamos testar aí Pra ver se vai valer a pena Tô com dinheiro sobrando Então vamos comprar Essa parada Agora vamos pegar aqui O infusion Isso aí Ó o Ren aí no mato Ganha visão Que é nóis Não, não, cara Na boa Sai Boa, boa, boa Boa, time Bora, bora, bora Tem que eliminar os dois Um só Não adianta não, cara Não adianta um só, não É pro outro lado Ardan Meu Deus, cara Aí complica Show, show Finalmente Finalmente Antes tarde do que nunca Esse ace aí demorou Viu, tio Demorou até demais Demorou até demais Eu não vou adiantar Aquela wave não, cara Vamos levar aqui Essa crack Tô pistolão Ah, cara Cadê a água Acabou a água Cara, acabou a água Simplesmente acabou a água O jogo já tá em 25 minutos Beleza, vamos lá Eu não senti muito Resultado com o postulativo Não, cara Sinceramente Não senti muito resultado Mas vamos lá Vamos manter ele E vamos tentar manter Vencer o jogo, cara Vamos tentar vencer o jogo Tô pistola mais do que nunca Eu acho que esse é o vídeo Que eu tô mais pistola, cara Mais pistola, hein Que trocadilho, hein Mas não fui querendo, não, rapaz Só porque tá com o Ringo aqui Vamos mandar o Ultimate lá em cima E vamos pra cima, cara Vamos pra cima Acabei errando, cara Acabei errando Era pra ter ido Isso aí, boa, boa Bora, bora, bora Junto com essa craque aí Matar o jogo, hein É, ficou osso agora Ficou osso, mas eu acho que dá ainda Eu acho que dá Eu acho que dá É só focar o objetivo, cara Foca o objetivo Foca o objetivo que é GG Foca o objetivo que é GG Vai, Kraken Tô torcendo pela Kraken agora GG, GG, GG Ufa, cara O que foi isso? Meu Deus Que jogo tenso, cara Que jogo tenso Eu vou te falar, hein Jogo tenso demais, cara Meu Deus O jogo tava tranquilo, cara Tava bom Tinha tudo pra ser um stomp Tinha tudo pra ser um stomp Só que a equipa acabou errando muito, cara Em algumas situações Eu também errei Errei em dois momentos Que deixei o Lencio pegar ali, cara Ele acabou acertando Aí quando ele prendia Já era, cara Eu tava morto Porque era três instantes em seguida Acabava feito de um Tinha outro ou outro Foi assim que morri na jungle E daí conseguimos a vitória Depois de muita pistolada Depois de ficar muito tiltado Muito putaço Agora vamos dar uma conferida aqui Como é que ficou nosso rank Se tá chegando o próximo A voltar aí pra o Venglores Tentar chegar o Venglores prata Nessa temporada Vamos dar uma conferida aqui Cadê? Ah, que pergunta interessante Pera aí Que eu fui homenageado aqui pela galera Estou apenas dando uma olhada O que você achou do Venglores? Contento, confuso, descontento Rapaz, pergunte depois Que agora eu tô pistola Pergunte depois Que agora eu tô pistola Vamos dar uma olhada aqui no rank Tá aí Estamos se aproximando ali do prata Vamos ver se a gente consegue O Venglores prata Nessa atualização pelo menos O ouro eu acho que ainda É um sonho distante Não tem um dedo Nem habilidade pra tanto Cara, mas eu acho que dá pra tentar Chegar aí Ao Venglores prata E é o que eu vou buscar aqui Nessa temporada Então é isso, jovens Muito obrigado por ter assistido Até aqui Do início ao fim Até a próxima Nos vemos em Halcyon Fold Tchau 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 Tchau